Já estamos aqui na praia E... Vou mostrar pra vocês aqui agora Já estamos na praia Segurança Aqui é um lazer, hein, gente O dia tá acabando E o movimento já tá bom Aragasta e Goiás Aragasta e Goiás Aragasta e Goiás E o turista O Jundar lindo demais, olha aí, gente Está muito animado Que paraíso Amo o Pé Olha o movimento Olha o movimento Está lindo demais Está muito bacana aqui Olha para vocês aí Aqui está lindo demais Aragás e Goiás Aragás e Goiás Lindo demais aqui Olha que bacana Lindo, lindo, lindo Vai, vai, vai E olha que bacana E aí Deixa o movimento Ele vem no clube, essa misera vai tocar, vai pé O Jorzinho é o pico O Jorzinho é o pico O Jorzinho é o pico Está bem animado aqui, está bem animado Está bem animado mesmo Está bem animado Está bem animado Está bem animado Está bem animado A cidade mais turística A Ragaça, Goiás Temporada de praia começou Está bombando Um dos lugares mais bonitos que tem No estado de Goiás A Ragaça, Goiás Uma das melhores praias que tem Uma das melhores praias que tem Olhem para vocês Está bem animado Muito animado A Ragaça, Goiás Mostrando um pouquinho da nossa cidade A Ragaça, Goiás A Ragaça, Goiás A Ragaça, Goiás A Ragaça, Goiás Obrigado.